Olá, pessoal! Na aula de hoje, vou fazer manta para bebê com o fio Mais Bebê da Círculo. Vocês sabem que existe uma tradição do bebê sair da maternidade com a manta vermelha, mas você pode fazer a cor da sua preferência. Se gostou, deixe um joinha, se inscreva no canal e compartilhe com as amigas. Vamos conferir a lista de materiais para dar início à nossa aula. Para fazer essa manta, eu vou utilizar três novelos do fio Mais Bebê da Círculo, na cor 0362, agulha para crochê 3mm e a tesoura. Vamos iniciar essa manta fazendo as correntinhas. Essa correntinha, você vai fazer no tamanho que você deseja a sua manta. Eu vou fazer a minha com 70 cm de correntinha. Eu não vou contar as correntinhas, porque de uma pessoa para outra, dá muita diferença no tamanho das correntinhas. Por isso, nós vamos trabalhar em centímetros. Então, vamos lá. 70 cm de correntinhas. Fiz as correntinhas, agora eu vou fazer mais três correntinhas pra eu poder virar. Aí, eu venho na quarta correntinha, faço um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Então, eu tenho aqui, olha, três pontos altos. Agora, eu vou laçar a agulha, vou pular duas correntinhas da base, faço mais um ponto alto. Três correntinhas. E mais um ponto alto no mesmo lugar, formando um Vzinho. Agora, eu pulo duas correntinhas da base, e na próxima, eu vou colocar um ponto alto. E em seguida, olha, um ponto alto pra cada correntinha. Vamos fazer cinco pontos altos. Em seguida, olha, um em cada correntinha. Aqui, eu já tenho três, quatro, e cinco. Então, agora, sem fazer correntinha, eu já laço a agulha, pulo duas correntinhas da base. Na próxima, vou fazer outro Vzinho. Um ponto alto, três correntinhas, e mais um ponto alto. No mesmo espaço, olha, formando o Vzinho. Laço a agulha, pulo duas correntinhas da base. Na próxima, vamos fazer novamente cinco pontos altos. Um ponto alto pra cada correntinha que eu tenho na base. Olha, quatro, mais um, cinco. Agora, vamos repetir. Laço a agulha, pulo duas da base, vamos fazer outro Vzinho. De um ponto alto, três correntinhas, e mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, nós vamos, olha, até o final da carreira, dessa maneira. Cinco pontos altos, um Vzinho. Cinco pontos altos, um Vzinho. Sempre pulando duas correntinhas da base. Vou terminar essa carreira fazendo, olha, igual o início. Vou pular duas correntinhas da base, e vamos finalizar com três pontos altos, como nós iniciamos. dois, olha, dois, e três. Olha, finalizamos igual o início. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas, viro o meu trabalho, e venho fazer um ponto alto, olha, no último desses três, aqui, tá vendo? Eu tenho os três pontos altos, em cima do último, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, e dentro desse Vzinho, eu vou colocar cinco pontos altos. Dois, dois, três, quatro, e cinco. Agora, eu faço duas correntinhas. Olha, onde eu tenho cinco pontos altos, no primeiro, eu faço um ponto alto. E vou lá no último, mais um ponto alto. Então, na verdade, olha, eu tenho um Vzinho ao contrário. Duas correntinhas, e dentro desse Vzinho, cinco pontos altos. Cinco, duas correntinhas, no primeiro ponto alto desse bloquinho da carreira anterior, faço um ponto alto. Laço a agulha novamente, venho em cima do último, mais um ponto alto. Duas correntinhas, cinco pontos altos. E vamos, olha, repetindo agora essa carreira. Sempre duas correntinhas, faço o primeiro ponto alto, laço a agulha, mais um ponto alto. Duas correntinhas, cinco pontos altos. Vou até o final da carreira, fazendo dessa maneira, olha. Quero mostrar pra vocês como eu vou finalizar essa carreira. Eu fiz duas correntinhas, entro aqui, olha, eu tenho três pontos altos. Eu entro no primeiro, faço um ponto alto. E vou lá no último, onde tenho essas três correntinhas. Faço mais, faço mais um ponto alto. Sempre a gente termina a carreira como iniciou. Então, agora, vamos fazer, olha, uma, duas, três, quatro correntinhas. Viro o meu trabalho, e venho fazer um ponto alto aqui, olha, no início da correntinha. Então, a gente tem um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, eu vou fazer, olha, em cima desses cinco pontos altos, cinco pontos altos, olha, sem fazer nenhuma correntinha. Então, eu venho, olha, um, dois, ponto alto sobre ponto alto. Cinco, olha. Sem fazer nenhuma correntinha, eu entro, olha, dentro desse Vzinho invertido, faço um ponto alto. Três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. Nós estamos iniciando lá na carreira, olha, do Vzinho normal. Laço, cinco pontos altos, um sobre o outro. Três, quatro, cinco. Laço a agulha, entro aqui dentro desse espaço, um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. Laço a agulha, cinco pontos altos. Então, vai ficar dessa maneira, olha, até o final, tá? Então, nós estamos praticamente voltando na primeira carreira. Mostrar pra vocês como eu vou finalizar essa carreira. Fazendo, olha, um ponto alto sobre esse ponto alto da base. Uma correntinha e mais um ponto alto sobre a correntinha lá do início. Então, a gente, ó, finalizou igual começamos. Agora, eu faço três correntinhas, viro o meu trabalho. E vou colocar, olha, dois pontos altos aqui dentro. Porque aí, eu vou ficar com três. Três pontos altos, contando a correntinha. Agora, olha, faço duas correntinhas. E vamos fazer aqueles pontos altos, olha, um ponto alto em cima desse primeiro. Laço a agulha e vou no último. É aquele Vzinho invertido. Duas correntinhas. Cinco pontos altos dentro desse Vzinho. Então, estamos repetindo a segunda carreira. Olha, cinco pontos altos. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima desse primeiro da base. Vou lá no último, mais um ponto alto. Duas correntinhas, cinco pontos altos até o final. E vamos finalizar a carreira com os três pontos altos, igual o início. Então, nós estamos, olha, repetindo a segunda carreira. E depois, a gente já vai pra terceira, que é os cinco pontos altos em cima desses cinco pontos altos, tá? Finalizei a carreira com três pontos altos, vou fazer três correntinhas e vou virar meu trabalho. E vamos fazer, olha, ponto alto sobre pontos altos. Então, eu tenho aqui, novamente, três pontos altos. Laço a agulha, venho dentro desse espaço onde eu tenho aquele Vzinho invertido, vou fazer um ponto alto. Três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar, fazendo novamente o Vzinho. Laço a agulha, venho em cima desses cinco pontos altos da carreira anterior e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Quatro, cinco. Laço a agulha, nesse espaço, vou fazer o Vzinho. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Então, agora, gente, olha, é só carreira repetida. Então, eu vou finalizar essa carreira e quando eu virar, dentro desse Vzinho, cinco pontos altos. E aqui, a gente faz um ponto alto, outro ponto alto, fazendo o Vzinho invertido. Cinco pontos altos. Então, agora, é só você repetir essas carreiras, tá? Até o tamanho que você deseja a sua manta. Se você tá fazendo com 70 centímetros, você vai subir 70 centímetros. Se você vai fazendo com 80, vai subir 80 centímetros, tá? Vou dar uma adiantadinha só pra você ver como esse ponto fica bonito. Olha como fica bonito esse ponto, gente, olha. E o que é interessante pra manta, porque ele não tem direito e nem avesso. Olha, do outro lado, fica tudo igual. Isso que é bacana no ponto pra manta. Olha que legal. Então, aqui, eu devo tá com uns 20 centímetros. Então, eu vou continuar até eu completar 70 centímetros e volto com vocês. Já trabalhei 70 centímetros, porque eu tô fazendo a manta 70 por 70. Aí, você vai fazer a sua manta quadrada. Então, você vê quanto você começou. Você começou com 70, 80 e vai trabalhar pra que ela fique quadrada, tá? Então, agora, nós vamos fazer todo o contorno da manta uma carreira de pontos baixos. Mas, vamos lá. Estou parada aqui, olha, no final da carreira. Então, agora, olha, eu não vou virar pra voltar. Nós vamos continuar desse lado aqui, olha, na lateral. Vou colocar um pontinho baixo, onde eu estou parada, porque é o canto. E é onde eu tenho ponto alto, você entra dentro do ponto. E é onde você tem as correntinhas, você entra dentro das correntinhas. Não vai colocar tão perto e nem tão longe pra não repuxar. Tem que ficar certinho esse contorno, olha. Só pra dar um acabamento, pra depois a gente vir finalizar com o... Eu vou fazer correntinhas em vez de ponto segredo, que eu acho bem bacana também. Então, olha, vou contornar toda a peça com a carreira de pontos baixos. Que é bem facinho, olha. É só entrar dentro do ponto alto e dentro da correntinha. Chegando lá no canto, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer pra ele não repuxar, tá bom? Cheguei aqui, olha, no cantinho, aí eu preciso virar o outro lado da manta. Então, olha, pra não repuxar, pra ficar um canto bonito, você vai fazer, olha, no último pontinho, três no mesmo espaço. Aí, você segue do outro lado, olha. Então, o que que acontece? Fica, olha, um canto certinho, tá? Então, em todos os cantos, você vai fazer isso. Três pontinhos no último e vira pro outro lado, tá? Então, vamos finalizar agora essa carreira. Finalizei essa carreira, agora eu vou fazer sete correntinhas. Sete. Aí, eu vou pular uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas da base e prendo num ponto baixo. Novamente. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, eu prendo com ponto baixo. Então, nós vamos fazer, olha, o contorno com essas argolinhas, tá? Chegando lá no canto, eu mostro pra vocês, porque no canto a gente tem que pôr as argolinhas mais pertos, pra ela não repuxar, tá certo? Então, vamos continuar. Olha, cheguei aqui no canto, eu vou continuar com as sete correntinhas, só que aí eu não vou pular, vou pular menos, tá? Pra poder fazer mais argolinhas nos cantos. Então, eu venho um, dois, três, na quarta eu já coloco. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, eu pulo três e na quarta eu coloco. E aqui, ó, bem no canto, nós vamos fazer a curva, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, eu já vou do outro lado. Um, dois, três, na quarta eu coloco. Olha, vai ficar mais pertinho, porque assim não repuxa. Então, são três argolinhas só, olha, duas de cada lado e a do centro. Então, eu vou fazer mais duas, pulando só três da base, duas vezes, e depois eu continuo normal, olha. Finalizei essa carreira, mas eu quero mostrar pra vocês como eu vou fechar essa carreira, pra que o fio já fique na posição da próxima carreira. Então, aqui, ó, ao invés de eu fazer sete correntinhas, eu fiz somente quatro. E vou fechar a carreira com um ponto alto. Eu vou entrar, ó, lá onde eu iniciei a primeira correntinha, puxo o fio e faço o ponto alto. Aí, olha, o fio já fica na posição correta. Agora, vamos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Entro na primeira argola, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, entro no mesmo espaço, um ponto baixo. Fica, olha, um picôzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Um ponto baixo. Uma, duas, três. No mesmo lugar, um ponto baixo. Então, vai ficar assim, olha, tá vendo? Aonde eu prendo o ponto baixo, eu faço as três correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar. Sete correntinhas, um ponto baixo na próxima argola. Três correntinhas, ponto baixo no mesmo. Mas vamos mais uma vez. Sete correntinhas. Sete, vou na próxima argola, um ponto baixo. Três correntinhas. No mesmo espaço, outro ponto baixo. Sete correntinhas. Na próxima argola, um ponto baixo. Três correntinhas. Ponto baixo. Então, vamos contornar, olha, toda a volta. Quero mostrar pra vocês como eu vou finalizar aqui a segunda carreira. Então, aqui, olha, eu fiz o picôzinho, mais quatro correntinhas e vou fechar aqui com um ponto alto. Então, agora, a gente vai iniciar a próxima. A mesma coisa, sete correntinhas. Vou na próxima argolinha, olha, você vai pular o picô. Entra aqui. Você pode fazer esse picôzinho, olha, em todas as carreiras. Ou pode fazer uma carreira assim, a outra não. Mas eu vou fazer, olha, em todas as carreiras. Três correntinhas, um ponto baixo. Sete correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo, tá? Então, vai ser sempre dessa maneira. Quando você chegar aqui, que você vai fechar a última argolinha, você fecha com um ponto alto. Que assim já fica na posição correta de você sair pra próxima carreira, tá? Eu vou fazer, olha, de oito a dez carreiras. Que é um barrado bem bacana, que vai ficar legal. Mas você pode fazer o tamanho que você deseja, tá? Então, vou lá, dar uma adiantada e volto mostrar pra vocês. Eu trabalhei oito carreiras desse acabamento. Olha, que eu acho que fica super bacana. Mas você pode fazer mais carreiras se preferir um acabamento mais largo. Agora, eu vou cortar esse fio pra gente finalizar. Olha, eu corto o fio. E com a própria agulha de crochê, puxei bem. Vou levar ele lá do outro lado. E venho escondendo esse fiozinho pelas correntinhas da trama do crochê, ó. Só pra gente dar um acabamento. Aí, você vem finalizando aqui. Pra dar um acabamento bem bacana, olha. E não fica aparente. Aí, você pode fazer um nozinho aqui. E cortar o fio. Olha, ele nem aparece. Finalizei todos os acabamentos. E a manta ficou pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. E aí, vamos lá. Obrigado.